e eu sou chato eu falo assim artista me dá liberdade não que eu comece a adaptar na carreira do cara mas tem uma música sua que é Casa em Uma Semana lá do início regrava ela com essa nova roupagem da Maria Paula que ela é linda é uma música linda convido todo mundo a conhecer que música bacana é ela ela lá do início sim, inclusive vou contar a história dessa música pra você você decidiu falar sobre ela é uma música muito especial porque realmente eu tenho vontade de regravar ela porque foi assim a minha primeira remessa de gravação foi Sem Você Estão Sem Graça Casa em Uma Semana quando eu tinha 17 anos tinha começado a compor a realmente ter o primeiro contato com o estúdio e gravar nunca tinha tido essa experiência então assim foi uma coisa bem assim nova pra mim e Casa em Uma Semana é uma música que eu fiz contando a história dos meus pais porque meu pai ele conheceu a minha mãe em uma festa de criança uma festa de uma criança de um ano ele conheceu ela lá e achou ela bonita os dois começaram a dançar e aí eles dançando ele falou bem assim pra ela olha você vai ser minha esposa eu vou ficar o resto da minha vida junto com você pra minha mãe e minha mãe esse cara é doido né tá maluco aí quando foi na mesma semana ele descobriu o endereço da minha mãe chegou na casa lá com a aliança e pediu ela em casamento caraca gente isso é um ano é da filme sim uma semana e aí ele pediu ela em casamento e ela mais doida que ele aceitou e eles já estão juntos há mais de 27 anos eu acho e aí como é que chamam seu pai e sua mãe oi como é que chamam o seu pai o seu pai o meu pai chama Maria e meu pai chama Paulo oi gente abração pro Maria pro Dona Maria do São Paulo que linda essa história sejam felizes durante muitos muitos anos isso que surgiu Maria Paula né Maria e Paulo eu vou só pra você ver massa eu acho gente é muito bom agora a gente ver isso porque tem muita coisa por detrás da música né Maria Paula agora